Agora a gente muda um pouquinho de assunto porque cerca de 600 audiências de conciliação foram feitas hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho. A ação quer alcançar o maior número possível de acordos entre empresas e empregados. É a primeira vez que essa meta é colocada em ação no país. São processos que estão ainda na fase de conhecimento, não tem sentença publicada, é a primeira tentativa de conciliação e é um dia realmente inédito porque este é o único tribunal que criou um dia regional específico para conciliar. A ação iniciou por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira nos tribunais regionais do trabalho do Amazonas e de Roraima. Ao todo cerca de 600 casos foram atendidos. O grande objetivo desta ação é acelerar a conciliação entre empresa e empregado. Ao mesmo tempo em que as partes envolvidas solucionam o seu litígio de forma mais rápida e celere, porque não terá recurso, o acordo é irrecorrível e portanto a execução, a cobrança e o pagamento é imediato. O tribunal por sua vez alcança a meta e com isso também alcança a verba para poder desenvolver suas ações e projetos. Para este advogado, ações como essa são importantes para que a conciliação em causas trabalhistas sejam mais rápidas. Quando a gente tem o resultado bom para as duas partes, foi feito um acordo, ou seja, cada parte cede um pouquinho, mas no final as duas ganham. A gente entende que a conciliação é o caminho para que seja dada uma justiça celere e que diminua a questão dos entreveiros sociais que tem nessa disputa entre patrão e empregado.